Há um tempo atrás nós postamos aqui no canal um vídeo mostrando um raríssimo motor legítimo Brabus totalmente desmontado e todo o processo aí de montagem e a primeira partida desse motor porque ele passou por uma falha catastrófica e a gente conseguiu recuperar o motor. Agora está na hora de a gente encerrar essa história, mostrar um pouquinho dos detalhes da Brabus 65 SLK que a gente tem aqui, só oito no mundo e contar também um pouco dos detalhes de toda essa história porque teve bastante trabalho nesse carro para deixar ele no estado que está agora. Então vou mostrar e falar um pouquinho disso em detalhes nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui e gosta de carros extremamente exclusivos e raros considere agora se inscrever no canal, ativar as notificações e também pessoal não esquece da curtida porque ela ajuda muito com o crescimento do canal aqui da Vanguard. Então, vem com a gente! Então a gente tem que começar primeiro lembrando quando esse carro entrou aqui para fazer serviço. A gente já fez alguns serviços nesse carro, o primeiro serviço que a gente fez na verdade foi o reparo do sistema hidráulico da capota que é uma obra de arte da Mercedes, em termos de complexidade, são vários tubos, vários pistões e com o tempo esses carros, a SLK e a SL costumam dar vazamento no pistão, mas tem reparo. Esse foi o primeiro serviço que a gente fez nesse carro e depois entregamos entregamos e aí ele aparece aqui na Vanguard com um barulho de quando o ar-condicionado entrava, dava um barulho no motor, o câmbio não trocava a marcha, ele tinha uma espécie de falha ou uma cabeçada que o carro dava intermitentemente quando ele parava no semáforo, então acontecia algumas vezes, não era sempre e aí foi nessa hora que a gente descobriu que o carro estava com a polia do virabrequim solta e aí causou aquele dano no virabrequim forjado da Braavos e essa história a gente já contou no primeiro vídeo. Depois a gente faz a desmontagem do M119, faz a retífica lá do virabrequim, isso com muita pouca informação, sem acesso a peças, a gente fez muita relação com o projeto original da Mercedes, o M119, com as informações técnicas que a gente tinha acesso, mas foi um trabalho bem complexo, certo? Montado o motor, a gente dá partida, ainda tinha todos os outros problemas e aí a gente teve uma segunda etapa de trabalho aqui nesse carro, primeiro fazer o câmbio, trocar marcha, acontecia que na parte lá da seletora da alavanca, a gente tinha um problema de desencaixe, então o cabo que puxa, que vem aqui ali do trambulador, estava desencaixado, aí a gente desmontou o componente, fizemos uma limpeza e na verdade um problema bem frequente para carros dessa época, né? E o momento que o carro ficou pronto, depois que a gente fez o reparo aí na seletora, foi captado em vídeo, inclusive no vídeo da ML, nesse momento ele aparece, o carro passando por fundo, lá na rua e trocando as marchas. Agora está trocando de marcha. Legal! E aí depois a gente nota que tinha outros problemas nesse carro, inclusive um dos problemas que a gente teve aqui foi um barulho que acontecia quando a gente soltava a aceleração do motor, parecia um porco sendo esquartejado, barulho que doía dentro da alma e a gente foi notar, depois não tinha nenhum problema no motor, a gente foi notar que na transmissão o eixo do conversor de torque tinha uma folga grande e essa folga causava com que o volante e o conversor acabavam encostando na carcaça. Tivemos que desmontar o câmbio, o câmbio foi reparado, montamos ele de novo e aí a gente continuou o trabalho aqui, a gente teve bastante problemas ainda, a gente teve problemas de um vazamento numa linha de alimentação de combustível aqui, já vou falar porque isso aqui é um componente da Brabo super interessante, uma coisa que a gente vê raro, é raro isso daqui nos carros, vou falar um pouquinho dele. Tivemos vazamento no radiador aqui também, depois em relação àquela falha que a gente tinha quando o carro parava no semáforo, o que a gente notou foi que o sensor de temperatura desse carro que está aqui, estava com o chicote avariado e quebrado, então a gente trocamos o sensor e fizemos o reparo do chicote, utilizando aqui um conector original, negócio basicamente zero bala agora. De novo, a gente não tem especificação de diagrama elétrico desse motor, tivemos que fazer por comparação, mas deu certo e depois que a gente fez o reparo desse sensor, esse lamp idle, essa marcha lenta aí um pouquinho irregular, intermitente, ela não apareceu mais, o sintoma sumiu. Acredito que tenha relação com isso aqui, porque esse ECT costuma ser também um fator de regulagem de mistura de combustível nesses carros aí dessa época. Depois, a gente teve que também fazer o reparo do radiador que estava vazando, foi feito e também a gente teve que revisar o sistema de ar condicionado, tiveram que fazer uma limpeza interna, o sistema já nessa parte dianteira aqui da parte do condensador, a gente nem chegou a desmontar, bastante oxidação, fizemos uma limpeza e agora ele funciona. Então, muita coisa aconteceu desde então e só agora a gente chega nessa hora que a gente consegue andar com o carro, a gente consegue amarrar ele no dinamômetro para ver o quanto de potência tem realmente o Brabus 65. Lembrando que nessa época as aferições de potência não seguiam normas, a gente, a norma sai, por exemplo, de correção para cálculo de potência de motor aspirada de 2004, a gente está falando de um carro anterior a isso e depois disso tudo chega nessa hora que a gente está com o carro amarrado no dinamômetro e a gente ainda vai passar esse carro aqui. E antes da gente falar de número de potência e acelerar esse carro aqui, também vale a pena falar um pouquinho dos detalhes, eu ainda esqueci de falar que esse carro ainda teve uma modificação no escapamento, ele ganhou uma válvula, porque parte do escapamento estava apodrecido, mas ainda há um restante do escapamento que é exclusivo o Brabus e a gente vai mostrar esses detalhes ainda nesse vídeo do que transforma o carro num Brabus, porque não é só motor que tem aqui, tem suspensão, tem freio, tem escapamento, tem interior e a gente vai mostrar isso nos detalhes. Por último, vale a pena falar que a gente também teve a troca dos faróis, esse carro estava com os faróis de chunin, que a gente fala, são faróis genéricos do ebay, que talvez na época de 2000 eles fizeram muito sucesso com aquela parte de tunagem que era muito famosa no mercado, mas agora a gente já está falando de um senhor de idade e a gente tem que tirar aquela camisa regata e botar agora uma camisa um pouco mais clássica. Então a gente voltou para os faróis originais, esses são faróis de SLK originais, mas também não eram os faróis necessariamente desse ano, a gente teve que fazer uma readaptação no chicote, lembrando que esse carro também tinha xenon e a gente tirou o xenon do carro. Vamos para os detalhes aqui, coisas que chamaram a atenção durante a desmontagem, conforme a gente foi conhecendo esse carro. Primeiro a gente está falando do M119, um motor da época da Mercedes, um V8 lá, ele ia até, se não me engano, 5 litros. A Brabus, como era uma preparadora, pegava esse motor e para aumentar a potência do carro, eles abriam, botavam pistões maiores, trocavam um virabrequim por um curso maior. Essa era a filosofia de preparação da época, então aumentava a litragem, aumentava a quantidade de ar que o motor admite, portanto aumentava a potência também. Bem mais difícil trabalhar com performance nessa época do que hoje em dia, que a gente tem uma central e algumas turbinas, e aí eletronicamente a gente aumenta a potência do motor. Coisas que chamam a atenção, aqui a gente está falando de um M119 já sem o distribuidor, então com sistema de ignição controlado eletronicamente, 6.5, 32 válvulas, a gente tem as placas da Brabus, mas essa caixa do filtro de ar ainda é da Mercedes, e aqui a Brabus já vinha com aquela filosofia da época de botar uma plaquinha com as descrições do motor, por quem construiu, eram motores construídos à mão, então a gente tem aqui a assinatura do nosso amigo aqui, eu não consigo identificar porque existe a plaquinha, ela perdeu esse verniz aqui por cima e começou a oxidar bem na assinatura do cidadão aqui do nosso amigo alemão. A plaquinha também dizem que isso daqui é ouro ou banhado a ouro, não sei dizer ao certo se é, mas vale lembrar aqui que esse motor na verdade foi reconstruído, então o nosso amigo aqui com todo o respeito ao excelente trabalho que ele fez, a gente acabou reconstruindo aqui. Então em teoria a gente teria aqui uma licença poética para fazer uma segunda assinatura, porque esse motor foi remontado do zero, desde o virabrequem, desde os primeiros parafusos, a gente refez a montagem desse motor inteiro. Bom, outra coisa que chama a atenção aqui está desse lado aqui, vem dar uma olhada. Então olhando aqui para a lateral do motor, a gente tem um negócio muito interessante aqui, aqui a gente tem o tubo do ar-condicionado, que sai lá do condensador, ele passa aqui, lá a gente tem a válvula de expansão, e pelo tubo de ar-condicionado a gente também tem uma linha, que é a linha que sai lá do tanque de combustível, lá da bomba, ele vem para cá, passa por dentro do tubo do ar-condicionado e volta e entra lá para dentro do motor, nos injetores para injetar combustível. Bom, o que está acontecendo aqui? O sistema de ar-condicionado está sendo utilizado para refrigerar o combustível. A gente tem um motor V8 6.5 litros, aquele tipo de motor que faz gargarejo com pódium, e nesse caso aqui é um motor que está fazendo um gargarejo com pódium geladinha. Brincadeiras à parte. A ideia aqui, eu acredito que seja para diminuir as IATs, as temperaturas de admissão, trabalhar com uma mistura ar-combustível mais gelada, diminuir a temperatura de câmera e diminuir a tendência à detonação desse motor. Sistema muito curioso. E por aqui a gente também teve um vazamento de combustível e foi reparado a conexão aqui com uma solda. É um componente que não existe mais. Então é um dos testes que a gente vai fazer para ver se a gente não vai ter vazamentos futuros de combustível. Coisa importante também para reparar. Mas muito curioso ver esse sistema aqui no carro. Bom, chega de blá-blá um pouquinho. Vamos aproveitar que ele está no dinamômetro. Vamos passar, vamos ver o quanto de potência ele tem. Depois a gente volta para os detalhes. E ainda se possível, hoje, se o tempo deixar, a gente dá uma volta com o carro na rua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, resultados de potência sempre muito polêmicos. A gente está medindo aqui por volta de 55 quilogramas a força aqui na faixa dos 3 mil. E estamos medindo 310 cavalos de roda lá pela faixa dos 5 e 400 a 6 mil RPM. Mais ou menos esse é o pico aqui. Bom, isso valores também corrigidos com norma sai. É difícil a gente ter informação boa desses motores, tá? Internet, Wikipedia, esquece. A única informação mais confiável que a gente tem é um catálogo que a gente tem aqui em alemão. E é citado o motor brabo 6.5 nesse catálogo que foi empregado em vários carros, né? A nossa SLK está aqui no meio, mas a gente tem outros aqui. E se a gente for lá para baixo, nesse catálogo a gente tem os specs. Sem referência se isso aqui é corrigido ou não, se tem alguma norma aplicada aqui, quais são os parâmetros de aferição disso daqui, se isso daqui é o motor no dinamômetro, se isso daqui é o carro no dinamômetro. Enfim, são números. E a partir desses números a gente toma algumas conclusões. Primeira coisa que chamou a atenção, eu nem tinha visto isso daqui antes, é o deslocamento do motor, né? Ele na verdade é um motor 6.4 litros, não 6.5, que nem tá lá, certo? É 6.409 centímetros cilindrados, centímetros cúbicos, certo? Depois a gente tem aqui o curso do virabrequim de 100 milímetros, taxa de compressão de 11, é uma taxa bem agressiva, então precisa de combustível de alta quitanagem mesmo, certo? Torque máximo declarado nessa aferição aqui, desse catálogo, a gente tá falando de 662 Nm, né? Ali na faixa dos 4.000. E potência a gente tá falando em 331 kW ou 450 PS. PS é uma unidade de cavalo, tá? A gente em medição HP seria o equivalente ali a uns 440, tá? Fazendo uma conversão aí de cálculo de padaria lá por volta dos 5.900. E vendo o que a gente passou aqui no carro, também com correção, a gente tá falando ali de 55, aqui mais ou menos na faixa dos 3.000 de torque e 310 de roda, tá? Lembrando que esse carro, ele tem um daqueles câmbios com conversor de torque bem antigos, um câmbio de 4 marchas, se não me engano, ou 5, e existe bastante perda mecânica nessa época. O importante é que o motor tá com compressão, o motor tá funcionando sem falha, não acende luz de injeção e tá liso, tá limpo. Se esse é o valor de potência ou não, não interessa muito, na verdade, tá? Existem algumas restrições no projeto, por exemplo, os dutos do intake, eles acabam em nenhum lugar ali no meio do carro. Não sei se é o intake ideal, não sei se esse motor na classe E ou na ISL teriam intakes diferentes. Existe bastante coisa pra ser discutida aqui. Mas o que interessa pra gente é que o motor tá funcionando bem. Tem os seus 440 cavalos? Não, não tem. A gente chuta aqui com uma perda grande, uma perda de quase 20% aí, por causa da transmissão, por volta dos 380 cavalos, 390 teria esse motor. Tem os 66 kg a força? Tem os 440 cavalos que a Brabus declarava? Não. Importa? Também não. Então, vamos dar uma olhada nos detalhes do carro também. Vamos dar uma olhada em alguns diferenciais, porque esse carro não é só motor, que nem eu disse. A Brabus também faz upgrades em diversos setores do carro. Vamos dar uma olhada por baixo pra ver o que a gente encontra aqui. Então, aqui embaixo do carro, primeiro na parte de suspensão, o carro tem molas da Brabus e amortecedores da Bilstein. A gente tem também um sistema de escapamento feito sob medida. E, por fim, a gente ainda mantém um silencioso traseiro Brabus com as ponteiras clássicas, né? Essas ponteiras que são viradas por um lado, cortadas, chanfradas. Vamos falar também de rodas e freios. E aqui, os freios são freios de oito pistões feitos pela Alcon. São enormes. Esse carro, na verdade, são freios que são utilizados em outros carros da Brabus. Lembrando que a Brabus sempre trabalha com carros maiores, classe E, SL. E esses freios na SLK estão super dimensionados. E aqui também vamos olhar mais nos detalhes dessa roda. Então, o ar é separado do miolo. A gente tem aqui os parafusos Torx, que prendem o conjunto. A roda é diamantada e Brabus. Rodas aro 18, para essa época, para um carro desse tamanho, eram bem ousadas. Hoje já está mais comum, né? Vamos dar uma olhada no interior também. Então, entrando aqui na SLK, a Brabus também fez algumas modificações do interior desse carro. O principal é o próprio painel, com o escrito Brabus, esse fundo branco. E, por fim, também o volante. O volante é super agressivo, ele é bem ergonômico. Existem diversas curvas aqui. É um volante de quatro pontas, que era normal nessa época, que a gente tinha os primeiros sistemas de airbag. Aqui eu tenho o escrito Brabus. Aqui em cima a gente tem um aplique também, imitando a fibra de carbono. E ele é bem parrudo. Então, é o volante mais clássico aí da época dos anos 90. Mas com um apoio bem legal. Eu não estou posicionado no carro, vou ter que ajustar o banco. Mas a posição de dirigir é bem interessante. Então, falando de dirigir, na verdade, vamos botar ele na rua. Vamos ver como é que esse carro anda, e freia, e acelera, e o ronco também. Acho que se tem um carro que a gente lembra ao dirigir a SLK Brabus, é o Shelby Cobra. Olha, as categorias são muito parecidas. Um carro super leve, com um belo V8 ali na frente. Essa aqui, ela tem um pouquinho mais de estabilidade. É um carro um pouquinho mais bem construído, vamos dizer assim. Mas... É uma cadeira elétrica. Tem o teto também, né? Quando a gente anda nesses conversíveis, tem esse barulhinho de teto. A gente vê que é um carro que está um pouquinho desequilibrado em algumas áreas. Uma das coisas que a gente fez nesse carro, que agora ele não apresenta mais, né? Era uma situação que você parava no semáforo, ele começava a subir a temperatura. E, às vezes, dava umas cabeçadas. Aqui, depois de feito aquele trabalho no próprio sensor, resolveu. Bom, falando um pouquinho da sensação de dirigir o Brabus. Ele tem uma... Uma patada. Ele tem uma patada bruta, mas não tem aquela desenvoltura que a gente está acostumado. E carros mais... Sensorialmente, é um chão me cobre isso daqui. Toda hora o controle de tração entra, porque é muito torque. Então, tem um triângulo aqui, aquele ASR ainda de primeira geração. Está toda hora piscando. E o carro tem uma boa patada de saída, né? E tem uma válvula aqui de escapamento que foi instalada. Vamos abrir ela. Deve ser essa aqui, agora. Ai, meu Deus do céu. Que cadeira elétrica, mano. Freia bem, hein? Não, aponta mais ou menos. Está triste. Acabou. Ai, meu Deus do céu. Divertido. Vamos voltar para a civilização agora. Bom, senhores, então é isso. Raríssimo Brabus V8. Missão cumprida aqui. Agora, falta a gente dar uma geral no carro, né? Fazer aquela limpeza no cofre. A gente tem um motor zero bala, mas ao redor ainda precisa de um talento aqui. Embaixo também desse carro. A gente vai dar uma geral, mas foi um prazer aí compartilhar uma experiência única. Carro raríssimo, mundialmente falando. E divertido também para tocar. Então é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E esta é a avant-garde. E esta é a avant-garde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí